E aí pessoal, estamos ao vivo aqui direto da rodoviária de Sete Lagoas com o meu amigo Renan, morador da cidade de Prudente veio me recepcionar aqui em Sete Lagoas vim fazer um passeio, vim conhecer a lagoa Qual que é o nome daquela lagoa, Renan? Lagoa Paulino Lagoa Paulino, vim conhecer uma linda lagoa, um lugar bom pra tirar fotos pra fazer um booking, né Renan? Muita gente faz booking lá aquela água fedorenta mas no book o mau cheiro d'água não parece não parece nem forte cheiro não pode ir lá fazer o book à vontade fazer o book à vontade a minha foto de perfil, Renan, é Lula e Bolsonaro a esquerda não fica com raiva de mim, é a direita aqui, embaixo olha lá, lá em cima e aí Renan, e esse povo que fica cornetando, me chamando de Tami? por inveja deixa as fotos pra os artistas que ele tava trouxendo exatamente só não tem como salvar a live, Renan não, a gente não publica também, não então falou, é isso aí o braço dói tinha que ser mais...